Não diz em qual cantada você vai cair Só pra facilitar você vem sempre aqui Pois eu só ando vindo quando você vem Meu Deus, eu não sabia que boneca andava Se eu te desse o nome de Thaís eu te amava Hoje é seu dia, tá espetacular Deixa eu te perguntar se é teu aniversário Tá de parabéns, olhei no dicionário E na palavra linda tinha uma foto sua Era você Se seu cachorro tem algum telefone Pede ele pra mim pra eu perguntar o seu nome Pra poder explicar o motivo do seu tombo Do céu você caiu Essa linda seu defeito tá aí na sua boca Me diz que ela ainda não tá aqui na minha boca Eu não sou pedreiro Mas quando você passar Eu também vou falar Princesa, sua linda Eu também vou gritar Princesa, sua linda Quando você passar Princesa, sua linda Eu também vou gritar Princesa, sua linda Quando você passar Quando você passar Quando você passar Aaaaaah 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 Aaaaaaaah